Dia 8 de janeiro de 2023, data que ficará marcada na história do Brasil pelos atos criminosos que tomaram assédios dos três poderes em Brasília. Terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram prédios públicos de valor histórico e social no que foi o ataque mais grave contra a democracia desde a ditadura. Sobre isso a gente conversa agora com o analista de política internacional e professor da faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Muito bom dia, Vladimir, você aí que é figurinha carimbada no Jornal Diversa em Rede, o pessoal que acompanha já te conhece muito bem, já esteve com a gente no Manhã Diversa. Muito bom te ter de volta, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, é uma satisfação poder contribuir com o Manhã Diversa. Agradeço a vocês, a Abra e Mária aí no estúdio e todos os espectadores por tentar entender um pouco do que aconteceu ontem lá em Brasília e ao redor do país também. Para a gente começar, então, a gente tem visto aí sendo usada a palavra terroristas, tanto pela mídia quanto pelas autoridades, para se referir aos participantes dos atos criminosos. Por que essa palavra pode ser usada nesse caso? Pois é, o terrorismo, do ponto de vista da ciência política, ela representa uma atitude ou apoio a atitudes violentas, usando sistematicamente da violência, eventualmente de atentados, para alcançar fins políticos, usando dessa violência para tentar influenciar a opinião da sociedade e, com isso, mudar os rumos da sociedade e tomar o poder. Claro que, do ponto de vista do direito, a gente tem que respeitar a previsão legal de cada país. No caso do Brasil, a lei de terrorismo, que tipificou, que definiu os atos que são o terrorismo e a lei 3260. E ali a gente tem, no artigo 2º, claramente que envolve a incitação ou a prática de atos incentivados por ideais xenofóbicos de discriminação de raça, cor, etnia e religião, cometidos com a finalidade de provocar o terror social, expor a perigo à sociedade, o patrimônio, a paz ou a incolumidade pública. Ou seja, quando a gente vê toda essa instabilidade, causando exatamente uma dúvida quanto à nossa segurança de ir à rua, a nossa segurança de interagir com outras pessoas, porque elas podem ser radicais, poderia, sim, enquadrar como sendo o terrorismo, né? Ou pessoas terroristas. Chamo a atenção só a um detalhe, que a definição exata da lei, ela abre um espaço para discussão. Portanto, quem eventualmente for acusado na justiça poderá levantar os seus argumentos de defesa, já que o próprio artigo 2º, no parágrafo 2º, traz uma exclusão, dizendo que não devem ser considerados terroristas as pessoas que, em manifestações políticas, reivindicam a defesa de liberdades constitucionais e também de garantias constitucionais. Só que algumas pessoas podem estar sobre a falsa impressão de que o que elas estão fazendo é permitido, que elas estão defendendo a liberdade, que elas estão defendendo os direitos das pessoas. Mas algumas das manifestações, cartazes, vídeos mostram isso claramente com falas, pessoas se expuseram nas mídias sociais, em especial Instagram, Twitter, Telegram, mostrando que o tipo de pedido, o tipo de fala, em nada tem a ver com liberdade ou defesa da liberdade. É apenas uma falsa impressão. É bem provável que a esmagadora maioria está com a impressão de que está pacífica, mas, na verdade, está realizando, são crimes. Não só os crimes de depredação contra o patrimônio, que a gente viu, espero eu tenha sido a minoria das pessoas, mas outros tipos de manifestação de expressão, falas e pedidos também são criminosos. Bom dia para você, Vladimir. Obrigada por estar aqui com a gente no Manhã Diversa. E eu vou seguir perguntando com relação, que é algo que eu acho que gera muita dúvida, a legitimidade dos atos. O que caracteriza uma manifestação legítima e uma ilegítima, Vladimir? Muito bom. É sequência do que eu falava. Primeiro, eu gostaria só, como professor de Direito Constitucional também, de enfatizar que as liberdades e garantias constitucionais não são absolutas. Direitos e deveres convivem. Dessa forma, a própria Constituição, no artigo 5º, explica, detalha quais são os direitos, mas também expõe os seus limites. Para quem quiser consultar, sugiro pelo menos a leitura dos incisos 4, 5, 9, 10 e 16 do artigo 5º da Constituição. A legitimidade da manifestação do pensamento, ou seja, o pensamento é aquilo que fica dentro da nossa cadeia, dentro da nossa ideia. Mas a manifestação é a exposição, via fala, via imagem, via símbolos, o que quer que seja usado para comunicação. É extremamente proibido o anonimato. Ou seja, a pessoa tem que dar a cara tapa, tem que assumir que a ideia é sua. Mesmo que ela use o pseudônimo, isso é permitido, mas se esconder atrás de perfis falsos ou manifestar sem identificação, o que a gente chama de apografia, é proibido. Também é uma exigência que a manifestação seja pacífica. Ou seja, o que você difunde, o que você está tentando se comunicar, não ofende a honra, a imagem, a dignidade de outra pessoa. Não tenha por objetivo expor a outra pessoa uma situação de discriminação, de exclusão dentro da sociedade. Também não é pacífico pedir pela intervenção das Forças Armadas sobre um governo que é civil. Nós vivemos em uma república, um Estado democrático, pelo qual as autoridades que representam o interesse de toda a sociedade brasileira, o povo e não apenas um segmento, deve ser democraticamente eleito por um processo limpo, transparente e de igualdade, de paridade de armas. Independente de armas, eu digo, de oportunidade de expor o seu argumento, o seu ponto de vista. Dessa forma, a gente tem toda uma estrutura que não é política criada exatamente para fazer esse tipo de investigação. Eventual questionamento de que o seu lado não está sendo devidamente respeitado deve ser feito via os trâmites. Também só é legítima uma manifestação coletiva, em especial quando usa o espaço público, quando as pessoas reunidas estejam sem armas, quando elas não prejudiquem o direito de outras pessoas, em especial o direito de ir e vir. Eu chamo a atenção ainda de uma terceira coisa muito importante, que a manifestação da liberdade de expressão individual não pode ferir a liberdade de expressão coletiva, da qual os órgãos de imprensa, escrita, radiofônica, televisiva ou digital, são extremamente importantes. O dever de informar dos jornalistas, com toda a cautela, com todo o esforço de conferir as informações para transferir para a grande massa da sociedade, é importante para garantir a liberdade de consciência, pensamento e até a liberdade de expressão de outras pessoas. A partir do momento que a gente vê, aconteceu em Belo Horizonte na semana passada, aconteceu ontem em Brasília, membros da mídia serem expostos ao cárcere privado, ficarem expostos à intimidação com arma de fogo, terem os seus equipamentos destruídos, muitos deles roubados com violência, não é furto sem violência, é roubo mesmo. Determinar que os membros da imprensa apaguem fotografias, vídeos de tudo o que foi praticado por aquelas pessoas é impedir que a sociedade tenha conhecimento das violências e das ilicitudes que aconteceram. Então, é muito importante chamar a atenção que essa afronta à liberdade, à imprensa, também é importante. Se eu tiver que dizer uma coisa muito séria aos espectadores, é um pedido para que leiam o Código Penal Brasileiro. Especificamente, um conjunto de artigos, é muito claro, o artigo 286 até o 288-A fala dos crimes contra a paz pública. Aqueles que imaginam existir a possibilidade de intervenção militar para instituir um golpe, destituir as autoridades eleitas, afastar membros do judiciário sem os devidos trâmites, estão praticando crimes contra a paz pública. Incitar a animosidade, o ódio, a rivalidade entre as Forças Armadas ou das Forças Armadas contra os poderes instituídos, contra as instituições civis ou contra a sociedade, é crime, um conjunto de crimes, com prisão mínima de três meses, podendo chegar a seis anos. Fora isso, a gente tem um conjunto de outros crimes que estão no artigo 359-L, M, N, O, P, R e T. São os crimes contra as instituições democráticas, crimes contra o funcionamento das instituições democráticas e crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. A gente viu imagens não só em Brasília, mas também no interior do país, na porta de refinarias, que tem por objetivo afetar toda a sociedade brasileira e causar o desabastecimento de combustível. A gente já está em uma situação de inflação galopante, desabastecimento só vai causar um efeito em cadeia muito pior e só reforça esse interesse de causar uma instabilidade, causar terrorismo afetando os serviços essenciais. Fora, claro, os crimes contra as instituições democráticas, pessoas acreditando que podem tomar os falácios dos poderes e se considerar o povo, sendo que essa minoria, extrema minoria, é apenas um pedaço do povo brasileiro que deve se manifestar pelas vias legítimas e confiar na separação dos poderes, que não é uma separação tranquila, é uma separação que exige fiscalização recíproca e usar os meios de pressão legítimo, que não significa tentativa de derrubada de qualquer uma dessas instituições ou de afetar a paz social. Então, mais uma vez, reforço, é ilegítima qualquer manifestação que se enquadre como crime e não é dizer qualquer coisa permitido. Algumas falas, pensamento é uma coisa, outra coisa é expor para fora, são crimes contra as instituições e crimes contra a paz social. E Vladimir, os acontecimentos de ontem, eles escancararam ainda mais a presença da extrema-direita no Brasil, né? O que a gente pode falar um pouco sobre isso e aproveita para explicar para quem nos assiste um pouco sobre a extrema-direita, a extrema-esquerda, a presença delas no nosso país. Muito bom. As extremas, espero eu, posições políticas sejam a minoria e a minoria esmagadora do nosso país. Direita-esquerda é um tema que representa genericamente a direita querendo manter as coisas como estão e a esquerda pressupondo a necessidade de reformas e necessidade de transformações. Do ponto de vista da extrema, a gente tem pessoas que acreditam na defesa da manutenção, eventualmente até retornam às situações anteriores, os chamados reacionários, mas que estão dispostos à prática de crimes. Então, a extrema-direita, normalmente associada a nacionalismo, xenofobismo, posições racistas e também fundamentalistas religiosos, tem por objetivo específico impedir as transformações sociais, talvez, dentre elas, aquilo que a Constituição prescreve, a promoção do bem de todos, o combate à discriminação, à eliminação do... da... desculpa, da marginalização e da pobreza, dependendo da manutenção do status quo como tal, disposta, inclusive, à prática de crimes. A extrema-esquerda defenderia as suas posições específicas, antiglobalismo, anticapitalismo, antipropriedade privada e estariam dispostas a usar de crimes para tentar reverter essa situação. Claro que o que a gente viu em Brasília de algumas pessoas, claramente, um fundamentalismo religioso pedindo uma teocracia, um retorno a um status anterior em que a vontade divina prevaleça sobre a vontade das diferentes pessoas com seus diferentes posicionamentos religiosos. Há alguns grupos também que acreditam que a democracia é uma falha e que o governo deveria funcionar diante uma autoridade suprema, qualquer que seja, de uma pessoa, seja das forças armadas ou até da igreja, mas esse grupo eu não presenciei, e está disposto exatamente a praticar crime porque considera que está num embate que é moralmente acima de qualquer dúvida e, portanto, mesmo existindo crime, não consideram que estão praticando crime. E quais podem ser as repercussões desses acontecimentos de ontem? Então, assim, o que a gente pode esperar nos próximos dias, Vladimir, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional? No âmbito internacional, a resposta já foi clara, uma tentativa de dar apoio ao governo e mostrar para aqueles que acreditam que as forças armadas vão destituir o governo civil porque terão apoio militar de outros governos, eventual situação aloprada de acreditar que navios da Rússia, do Catar, dos Estados Unidos estão aqui para apoiar as forças armadas e destituírem as autoridades, é totalmente infundada. sinto, infelizmente, que parte dessa sociedade não se informa pelas mídias tradicionais e ficam recebendo informações que essa é a posição dos outros governos, mas espero que isso acabe irradiando e que nós, pessoas responsáveis dentro da sociedade, buscamos, né, construir pontes e desradicalizar essas pessoas. Do lado da administração pública, houve um esforço e veremos hoje no final do dia de os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, provavelmente também com presença do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, já tivemos manifestação da Federação de Indústria, da Federação da Agricultura, de setores de comércio internacional pedindo paz para uma demonstração de unidade, que a democracia está acima de qualquer outra divisão ideológica. Uma coisa que a gente vai perceber, claramente, é que as discussões de cunho econômico, né, do rumo político econômico do país, que eram a ênfase das últimas duas semanas, devem ficar em segundo plano. A reconstrução dos edifícios, a reconstrução das estruturas democráticas deve ser o foco, de forma que nós, cidadãos como um todo, podemos esperar que a liberdade individual, que deveria ser garantido em seu grau máximo, poderá ser flexibilizado, já que qualquer um de nós pode estar em contato telefônico, digital, com uma das pessoas que esteve em Brasília ou organizando esse tipo de atitudes violentas ao redor do país, que serão investigadas, já que Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Executivo enfatizaram que farão de tudo para identificar as pessoas que foram ou que estão em caminho de Brasília, que estiveram georreferenciado na Praça dos Três Poderes e praticaram o crime, para, na sequência, também investigar o seu passado. Dessa forma, qualquer mensagem, qualquer contato telefônico com essas pessoas, mesmo de quem não participou, vai estar na mira e, eventualmente, o resto da sociedade também poderá estar sobre investigação. Não quer dizer que vai ser acusado ou que tem responsabilidade pelos ilícitos dos outros, mas o que a gente sabe é que, sim, o sigilo bancário, o sigilo telefônico, o sigilo digital passará por uma perícia muito grande com a intenção de não deixar passar limpo. Afinal, um dos principais interesses já manifestado é de exonerar das carreiras do Estado todos aqueles agentes que foram coniventes ou até são membros de organizações criminosas, essas contra o Estado Democrático, mas também o tráfico internacional de drogas, armas, tráfico internacional de animais, que é o que a gente viu acontecendo nos últimos quatro anos. Vladimir, muito obrigada pelos esclarecimentos, sempre um prazer te receber aqui com as suas explicações super esclarecedoras. Vladimir Feijota veio com a gente conversando, seja muito bem-vindo para voltar mais vezes e muito obrigada pela sua participação. e muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.